Olá pessoal, a gente está aqui hoje para falar do Rewind IMP2. Uma construção super enxuta, você tem entrada do instrumento, você tem um paralelo para você tirar o sinal para o seu amplificador, o sinal XLR e a chavinha para você suspender o terra e poder se livrar de ruídos. E o diferencial está justamente na simplicidade, o transformador ele não é colado no chassi, ele é rebitado no chassi, então é um produto super seguro, você não vai ficar com o transformador solto dentro da carcaça, qualidade super comprovada, um produto que já está há muitos anos, já há décadas no mercado, então está aqui, a gente veio falar sobre ele hoje para você poder fazer o casamento de impedância do seu instrumento, para poder ligar o seu instrumento desbalanceado, de alta impedância, numa mesa de som que tem entrada balanceada, de baixa impedância, então essa é a sua ferramenta, o Direct Box Realwind IMP2, que você encontra em uma loja, em um revendedor perto de você, que você confere no site da Sigma Pro Audio.